e hoje o dia tá rendendo galera balançazinha da dt aqui ó sendo alongada olha a saldinha top demais E aí galera que trampinho top que eu fiz hoje aqui ó alongamento da balança da dt 180 Olha a qualidade da solda é isso aí diz para mim aqui que vocês acharam desse trabalho